Desnado e a buscar, Pai, tem a mão dos mais docentes, Pernilha caprichosa e má. Lisboa, não beijas francês, Ponto da francês, não vai ser feliz. Lisboa, e tem a família, Vai na sua alfacinha, Cansar o que eu pari. Lisboa, vejo-vos morados, Dizem coitados, Com almas a voz. Lisboa, não sejas francês, Tu és portuguesa, Tu és só para nós. Vai guardar, São seus amores tão delicados, Quis um dia dar-me as vistas, Mas tem o costumador, Já mais o paz, Para fazer suas conquistas. Andem entre os tigelas, Lisboa, abriu as janelas, E acertou em sobressaltos. Gritaram, A maio da sala, Silêncio, Vai na Lisboa, Vai cantar, Não é igual. Provas antigas, Valdar-se louca, Andam cantigas, Vai bailar, De boca em boca, Trismitar, Em comunhão, Andam guitarra, Jumendo, Não é igual. Provas antigas, Valdar-se louca, Andam cantigas, Vai bailar, De boca em boca, Trismitar, Em comunhão, Andam guitarra, Jumendo, Não é igual. Não é igual.